Fala galera do canal, como vocês estão? Beleza? Bom, hoje eu vou testar um ângulo novo na GoPro aí pra vocês Vamos ver se fica legal o vídeo É só um teste mesmo, dando um rolezinho pro São Paulo de quinta-noite E vocês vejam se vocês gostam aí do conteúdo E é isso, fechou? Até já já Chama! Olha aí, rapaziada Câmera bem primeira pessoa mesmo Sujeira aqui Ó, o carro foi feito a vitrificação Primeiro rolezinho Depois de vitrificado Peraí que eu bati a cabeça Eu acho que vai ter que ser mais pra baixo Assim? Vocês acham? É, dá pra deixar em vários ângulos Eu acho que é assim Assim, ó Vai ser o melhor Então é isso, vamos dar um role aí Vamos ligar o espidão agora Desligar o controle de tração, né? É isso, vamos que vamos Olha aí, rapaziada Rolando o espidão Vamos ver se a câmera vai ficar boa Ela tá balançando um pouco aqui Mas acho que o estabilizador da GoPro vai dar conta disso Então é um teste Então é um teste Quero fazer mais vídeos assim, on-board Mostrando um pouco do carro Mostrando um pouco do carro Acelerando Então acompanha aí Fala o que vocês acham, fechou? Estamos aqui na Na Raposo Tavares Vamos lá pra Avenida Europa Dar um rolê pro São Paulo Esquentar o carro ainda, né? Que tá... Ah não, já tá 90 graus Foi rápido Eu acho que vai ficar bem legal, hein? Pelo que eu tô vendo aqui na câmera E não precisa ficar com o negócio na cabeça Que não é imbecil Então é isso, rapaziada Já já a gente volta aí Que eu não vou filmar tudo Senão o vídeo vai ficar muito grande Nossa, 10 horas da noite Olha o movimento que tá Tá difícil, viu? São Paulo tá cada dia pior Vamos dar uma volta aí Pelos lugares aqui de Sampa Que tem os postinhos Mostrar pra vocês aí Passando a Avenida Europa Passando na... No varanda No duchinha Vamos passar no tonelzinho aqui da... Da Avenida Europa Chama Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa o seu like Que a gente tá precisando De uma força, hein, rapaziada? Continuar o conteúdo pra vocês Eu tô parecendo um imbecil Com essa câmera aqui Mas é melhor do que na cabeça, né? Dá aquela puxadinha de lei aqui No posto não No túnel, vai? Não queria molhar meu carro Que sempre tem uma gota aqui Chama Ó, tá rolando uma baladinha aí, ó Vamos ficar aí, amor? O visor tem que apagar aqui Se beber não case Vixe, mas você casou aí você não bebe Não é É por isso mesmo Se beber não case Ixi, é blitz Ih, rapaz Acho que é Com certeza Pô, aí vai maior rolê, hein, galera Ou eu passo lá, amor? É só eu parar aqui e pôr a placa Mas você segura? Segura, mas É que eu tenho medo dela cair correndo, entendeu? E aí? Já avisei que vai dar merda isso É, rapaziada Achei melhor parar o carro aqui Colocar a placa lá Que eu tô com placa delete Por mais que Que não seja proibido Vamos evitar, né? Aí a gente pode passar lá de boa O problema é que tá vitrificado o carro, ó E a placa não cola, ó Direito, tá vendo? Ela tá escorregando Mas aí a gente põe ela um pouco pra cá, ó Vamos ver aqui Eita É, não sei se vai esperar não No meio dela cair Bom Vamos fazer o teste Já volto aí Vamos passar em frente a blitz lá, né? Vai que rola um conteúdo legal Vou deixar a mulher filmando aqui Não vou nem com a câmera aqui no clube Espero que a placa não caia Senão vai ser literalmente placa delete Eu vou passar na vida da Europa voltando Ixi, caralho Não consigo virar aqui, verdade Nossa, tá tendo uma mega operação Acho que é melhor nem passar, né, amor? Tem muito público Arregou É, muito público Pra dar o que é isso Melhor a gente dar Chora, boy Voltamos com a saga da placa É, galerinha Eu tirei a placa Ela não caiu Nem mexeu Mas eu não vou arriscar de pegar a placa E os rimas que são caras, não Então, quando a gente for andar mesmo Por algum lugar mais de boa Ali eu ponho a placa Senão não dá nem pra acelerar, né, amor? A gente não faz isso A gente só caça Pokémon Vai Pau cando No que, Mão Vai fazer o que? Não quer mão, porra Vai fazer o que, p碴? No, que, mano Eu vou matar Não vou matar Porque essa porra O carro nem passa de 20 Tipo de ônibus, sabe? É, São Paulo é isso, ó 10h38 da noite E olha o trânsito que tá Tá complicado Tá complicado Vamos ver aqui como vai ficar Já falo pra vocês aí, mas Pelo jeito é obras aqui na Na Express Vou tentar ir pela central ali Mas se tiver muito trânsito eu vou abortar o rolê A gente dá o rolê outro dia, né, amor? É, rapaziada Foi abastecer o carro aqui Hoje não é dia, hein? Eu já sabia que meu carro tava Meu escapamento tava meio solto Na verdade eu suspeitava, né? E aí saindo do posto simplesmente Eu vi um barulho O escapamento soltou do downpipe ali Agora o carro tá com o cano direto praticamente Olha o barulho que tá de turbina O problema é que tá batendo o cano em algum lugar aqui Então eu vou ter que abortar, ó Olha o barulho Vou ter que abortar o rolê Ficou pra casa E aí eu vou mostrar pra vocês mais uma Mais um capítulo dessa novela Fogo, viu? Ó Mas é isso, o barulho ficou da hora Ó, ó, ó Ó o barulho de turbina Não sei se vocês conseguem ouvir aí, ó Deixa eu fechar o balcãozinho pra aqui Parece que ele só pega no lugar de segunda marcha De terceira ele não pega Estranho, né? É A gente tem uns carrinhos lá na frente Tá mais forte Tá alto Tá alto, né? Mas é melhor a gente abortar o rolê É É isso O espigão vai parar Deixa o like aí Porque esse vídeo aqui Pelo amor de Deus Nada deu certo É trânsito, é mix Mas vamos que vamos, né? Até a próxima, galera Tchau Vamos Bom, galera Não deu tempo de finalizar o vídeo ontem Porque a gente chegou tarde aqui Já não tava mais com o saco, né? Porque Cada hora é um problema Vou mostrar aí pra vocês O que aconteceu com o Com o espidão Né, filho? O que aconteceu com o espidão? Fala Fala pro pessoal Deixa eu abrir aqui o carro Aí, galera Olha lá, ó Downpipe Não sei se dá pra... É, dá pra ver, sim Downpipe desencaixou aí do escapamento E tá pegando em alguma afiação Do... Da embreagem Eu não sei Alguma coisa Então Cara Difícil, viu? Deixa eu virar pra mim aqui Então Terça-feira Eu já combinei com o cara do guincho A gente vai Levar o speed pra Campinas Lá na THS Né, na Joal E a gente vai refazer Todo o escape Vai ver o que aconteceu Com o carro E é isso Eu vou mostrando pra vocês O episódio da novela Aí Mais uma vez, né? Tá difícil Tá difícil Mas uma hora vai ficar 100% Fechou? Então deixa o seu like Se inscreve no canal Favorita Compartilha E tamo junto Falou! Tchau 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 Tchau